Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez nós vamos falar do prêmio Multishow de Música Brasileira onde teve uma grande surpresa e vem causando discórdia nas redes sociais onde João Gomes não ganhou o prêmio de cantor revelação do ano e a Multishow deu o prêmio a cantora aí desconhecida do público, vem entender o caso mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo a nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais pois é rapaziada, na noite de ontem aconteceu a premiação do Multishow de Música Brasileira e para grande surpresa, João Gomes não ganhou o prêmio de revelação do ano onde vem causando discórdia nas redes sociais pelos internautas mas antes de eu mostrar um assunto pra vocês, eu gostaria de saber a sua opinião já que o Multishow não deu o prêmio a João Gomes de cantor revelação nós vamos fazer uma votação aqui em meu canal pra tirar essa dúvida na sua concepção, João Gomes, ele deveria ganhar o prêmio de artista revelação do ano de 2021 sim ou não? deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante na noite de ontem aconteceu no Multishow o prêmio de música brasileira onde eles dão prêmios ali a cantores revelação do ano, música do ano, revelação do ano, grupo do ano, etc eu vou mostrar aqui pra vocês uma lista de cantores que ganharam premiação para posteriormente nós falarmos sobre esse caso de João Gomes que vem repercutindo bastante uma grande curiosidade, nenhum cantor nordestino ganhou uma premiação esse ano sendo que o Nordeste está no topo, levando o nome da música brasileira pra fora do Brasil e aqui eu vou mostrar pra vocês, ó álbum do ano, quem ganhou foi Jussara Marçal, Delta Estácio Blues, eu nunca nem vi falar também e aqui ó, voto popular, música do ano, Gui From Rio de Anitta e quem estava concorrendo era Gueto de Isa, Batom de Cereza de Israel e Rodolfo Calma de Marisa Monte e Morena de Luan Santana aí vem outra categoria que é Experiente de Marina Sena, João Gomes, Matheus Fernandes, Zé Vaqueiro e L7N nessa categoria que ganhou foi essa Marina Sena eu mesmo nunca vi falar com todo respeito a você Marina eu adoraria muito te conhecer, mas aqui onde eu moro, supostamente suas músicas ainda não chegou porque eu não vi isso aqui é uma categoria Experimente aí vem outra categoria que é a Cantora do Ano onde estavam concorrendo Marília Mendonça, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Anitta e Isa Marília Mendonça ganhou eu acho que desse prêmio do Multishow desse ano eu acho que foi o prêmio assim, a premiação mais correta que teve foi Marília Mendonça ganhar esse prêmio aí de Cantora do Ano eu gostei demais e isso aqui não tem como discutir aí vem Hit do Ano, Batom de Cereja, Tipo Jim, Deixa de Onda, Bebe Me Atende, Meu Pedaço Pecado de João Gomes quem ganhou foi Batom de Cereja de Israel e Rodolfo esse aí foi um voto muito cerrado, não tem como você falar até porque a música Batom de Cereja tocou bastante aí vem outra premiação que é dupla do ano Israel e Rodolfo, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Zé Neto Cristiano e Ana Vitória quem ganhou aqui foi Israel e Rodolfo um prêmio também muito merecido porque os caras arrebentaram esse ano aí, eu gostei demais aí vem Grupo do Ano Lagun, Os Barões da Pisadinha, Gilson e Grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto e quem ganhou foi o tal de Lagun não sei nem o que é que esses caras cantam, com todo respeito acho que eu sou um cara que sou muito focado na música nordestina e não acompanho os outros estilos musicais se eu fosse um júri de verdade, eu dava os votos dos Barões da Pisadinha velho, que os Barões da Pisadinha tem feito esses últimos anos aí é impressionante o cara não dá o voto dos Barões da Pisadinha, chega até a ser uma falta de respeito sinceramente, aí vem Canção do Ano Crash, não sei nem o que é de Jussara Marçal ela que ganhou, Mitoca de Marina Senna e Sonho de Lai quem ganhou foi Jussara Marçal, a música Crash que eu nunca vi também aí vem Cantor do Ano Luan Santana, Gustavo Lima, Emicida Ferruge e Dilcinho Luan Santana ganhou aí, como cantor do Ano pelo voto popular, segundo eles mas aí rapaziada, tem uma dúvida também nesse voto aí, nessa categoria aqui que algumas pessoas achavam até que quem deveria ganhar era Gustavo Lima mas como nós sabemos aí, Gustavo Lima é meio que boa e coitada ali da Rede Globo que o Multishow, para vocês que não sabem, faz parte lá da emissora aí vem o álbum de capa do ano quem ganhou foi Marina Senna de novo um álbum de primeira que, velho, eu quero saber de onde foi que esse Multishow tirou essa tal tirou Marina Senna, porque pelo amor de Deus aí veio o prêmio, que pra mim foi uma das grandes surpresas e sinceramente, eu vou falar aqui pra vocês, eu fiquei chateadíssimo, velho que é a premiação de revelação do ano e quem estava concorrendo foi Marina Senna, João Gomes e Jadissa agora eu nunca vi esse Jadissa, velho e aí Marina Senna foi lá e ganhou e tiraram a premiação aí de João Gomes eu fiquei assim, velho, eu gostaria muito, velho, de verdade que alguém me convencesse aqui nos comentários quais critérios são que as emissoras e essas coisas de premiação utilizam para dar um prêmio a um artista porque você abrir a boca e falar que João Gomes não é a maior revelação de 2021, chega a ser brincadeira o cara que bateu o recorde, saiu do anonimato olha gente, é muito difícil você sair do anonimato e conseguir algo da dimensão daquilo que João Gomes conseguiu não é fácil, João Gomes saiu de pouco menos ali de 10 mil seguidores para praticamente 8 milhões eu não estou acompanhando muito bem mas eu acho que ele está com 8 milhões de seguidores isso gente, não é 8 mil seguidores é 8 milhões de seguidores aí você vai ver a música de Marina Senna se eu não me engano, acho que a música dela com mais visualizações tem o E13, o E15, o E20 milhões aí você vai olhar as músicas de João Gomes a menos famosa esse ano tem esse tanto de visualizações então assim, você fica meio que imaginando o que aconteceu para não dar essa premiação ao garoto será que é porque João Gomes é nordertino? eu ouso falar aqui para vocês eu não sei que vocês vão concordar comigo mas eu tenho plena certeza disso se João Gomes fosse um cantor sertanejo um cantor de pop, um cantor de funk e vivesse ali dentro da panelinha da Globo sem sombra de dúvidas, essa premiação era dele mas como João Gomes é um cantor nordertino é um cantor que canta como algumas pessoas falam, entre aspas, com tecladinho por isso que eles não deram esse prêmio aí a João Gomes mas João, se você estiver assistindo esse vídeo, meu garoto fique tranquilo porque o maior prêmio vem do público e o público sabe e o público tem certeza que você, sem sombra de dúvidas foi a maior revelação da música brasileira em 2021 se alguém discorda comigo deixa aqui embaixo nos comentários mas essa é minha simples opinião porque não tem como aí você, meu, quem é Marina Assina? eu não sei, gente não é que eu estou sendo sarcástico, não porque eu não sei mesmo, de verdade eu não sei o que ela canta chega até você brincando, Marina com todo respeito à sua pessoa eu sei que você não tem culpa disso claro que ela está lá, ela está concorrendo ela não tem culpa eu acho que o culpado disso tudo mesmo é quem dá a premiação a ela está sabendo que ela não foi a maior revelação da música brasileira em 2021 até a própria Marina ela deve estar se perguntando nesse exato momento gente, como foi que eu ganhei esse prêmio de João Gomes? porque não tem lógica para isso, velho eu vou ver se aqui tem mais algumas premiações para mostrar para vocês e aqui veio o prêmio Clipe TVZ quem ganhou foi Guilfron Hildes de Anitta teve mais algumas coisas aqui performance, quem ganhou foi Vete Sangalo produção foi Kiko Dinut gravação Batidão Tropical de Pablo Vittar aí vem Clipe, foi de Duda Beach aí foram esses prêmios aí que eu não sei lá, velho eu fico meio que a música popular brasileira hoje, velho está entre o forró e o sertanejo se você for olhar a música popular brasileira hoje TV Globo é a música sertaneja e o forró são o que todo mundo escuta aí nas redes sociais mas vocês ainda parece que está do tempo de antigamente mas enfim rapaziada deixa os comentários aqui embaixo qual é a sua opinião se João Gomes merecia ou não merecia ganhar o prêmio de artista revelação do ano e se na sua concepção para você João é a maior revelação pois o seu comentário ele é super importante pois é rapaziada esse foi o vídeo de hoje muitíssimo obrigado se vocês assistem até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tchau 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 tchau